Nem o frio, nem a chuva conseguiram desanimar os bolivianos que se reuniram em La Paz na noite de sexta-feira para assistir ao jogo da seleção do país contra a Argentina. A prefeitura instalou 11 telões em diferentes pontos da cidade para que os torcedores que não têm televisão a cabo possam acompanhar os jogos da Copa América. Um dos grupos mais numerosos se concentrou no centro de La Paz com muitos casacos, capas e bandeiras da Bolívia. Para a alegria desses torcedores, o brasileiro naturalizado boliviano Edivaldo Rojas marcou logo no início do segundo tempo. Eles não desanimaram quando o argentino Sérgio Agüera empatou, mas o nervosismo aumentava a cada ataque do rival. Quando o juiz deu o apito final, foi só comemoração. A Bolívia conseguiu a façanha de arrancar o empate dos donos da casa na partida que inaugurou o torneio. E aí